Música Meu nome é João Daniel, eu tenho 35 anos, sou arquiteto urbanista formado aqui na Univale e apaixonado pela arquitetura. Tenho 10 anos de escritório próprio, 11 de formado e na verdade 12 de atuação. Música Hoje estamos procurando uma expansão muito interessante para outros estados, a gente já tem projeto em outros estados e outras cidades e isso tem sido agora a nossa motivação do ano de 2021. Música Música E eu vou te falar uma coisa, na minha pós-graduação, eu vi como a Univale é uma boa faculdade, porque tinham comigo pessoas de federal, de outros estados, essas coisas, que eu olhava e eles estavam muito aquém do meu conhecimento. Eu tive professores assim, a maioria atua no mercado, a maioria tem seus escritórios, então isso fez muita diferença, porque eles me ensinavam a teoria natural, né, da emenda, da matéria, dessas coisas todas, mas tinha uma prática por trás daquilo, existia um filtro por trás do ensinamento que ele me passava. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma